Os tempos são difíceis, mas boas notícias continuam acontecendo. A Prefeitura entregou a maior UPA do Nordeste, a UPA da Cidade Baixa. Atendimento de urgência e emergência funcionando 24 horas todos os dias. Antes, Salvador tinha apenas uma UPA. Agora tem 10. Antes, eram 57 leitos de pronto atendimento. Hoje, são 338. Mais do que nunca, é bom ter a melhor Prefeitura do Brasil trabalhando por nossa saúde. Prefeitura de Salvador. Legenda Adriana Zanotto